Hora Viva, nós somos os Clonatos hoje. Viemos aqui ao Estúdio 3, é um formato que faz falta em Portugal. Pelo menos algo que aposte em projetos que são menos conhecidos e que oferece algum tipo de oportunidade para estes mostrarem. Quando soubemos que este formato existia, ficámos interessados, obviamente, e se quisermos vir a experimentar e ver como é que poderia correr e espero que em casa também gostem, porque o que é preciso é fazer música e ouvir música. Uma forma em estilo cordial, num vislumbre eterno e divinal, a mão que rompe com ela a semente, plantando-a um dia já dormindo. Música Eu nunca estive lá para começar, mas como acabar é o que francamente? Nunca começou por apenas começar, aposto que é o cartão usada. Música Música Não deixem-me acordar, eu tenho sangue à espera de passar. Música Não deixem-me acordar, não tenho sangue à espera de passar. Música 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 Para o teu belo prazer Sentidos discretos que me levam A cedo de um poder ficar Mas sei tudo o que eu sei Tudo em mim E a verdade um dia ficou assim Ficou assim Para nunca mais voltar Um tempo guardado no peito Se eu puder ficar mais um bocado Um tempo guardado no peito Se eu puder ficar mais um bocado Um tempo guardado no peito Se eu puder ficar mais um bocado Um tempo guardado no peito Se eu puder ficar mais um bocado aqui Há uma janela indiscreta Aonde penso morar para gritar Mas na minha vontade mora um outro eu E assim foi tudo, meu Sou tudo nas armas do ósseo E a empranto me queres encontrar Pois parar no teu mundo não é solução É um fundo de injeição Ser um fundo de injeção Melhor e pior Tento cuidado no passo Se eu puder ficar mais um bocado Eu tô guardado no paito Se eu puder ficar mais um bocado Eu tô guardado no paito Se eu puder ficar mais um bocado Eu tô guardado no paito Se eu puder ficar mais um bocado aqui Eu tô guardado no paito Eu tô guardado no paito Eu tô guardado no paito Obrigado.